Pai, 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 Pai É Pai Tégua, vem curtindo É Pai Tégua, vem dançando É Pai Tégua, vem curtindo É Pai Tégua, vem dançando Vem dançando, vem dançando Dá-lhe, produtora Matrixy! Passa, passa, passa o pano que ela tá violando Passa, passa, passa o pano que ela tá violando Na casa das primas, hoje vai rolar Um Red, um Lever, hoje vamos tomar Vamos tomar! Ei! Te liga, essa equipe tá na fita Equipe os anjinhos, sem noção De cruzador é a maior sensação Equipe os anjinhos, sem noção De cruzador é a maior sensação Eita que porreta, super bizé, bagaceira Eita que porreta, super bizé, bagaceira É Pai Tégua, vem curtindo É Pai Tégua, vem dançando É Pai Tégua, vem curtindo É Pai Tégua, vem dançando Marlon Branco, o rei das aparelhagens Passa, passa, passa o pano que ela tá violando Passa, passa, passa o pano que ela tá violando Na casa das primas, hoje vai rolar Um Red, um Lever, hoje vamos tomar Vamos tomar! Ei! Te liga, essa equipe tá na fita Equipe os anjinhos, sem noção De cruzador é a maior sensação Equipe os anjinhos, sem noção De cruzador é a maior sensação Eita que porreta, super bizé, bagaceira Eita que porreta, super bizé, bagaceira É Pai Tégua, vem curtindo É Pai Tégua, vem dançando É Pai Tégua, vem curtindo É Pai Tégua, vem dançando Eita que porreta, vem dançando Eita que porreta, vem dançando Eita que porreta, vem dançando